Olá pessoal, eu sou Ciane e se você é novo em nosso canal, seja muito bem-vindo. Então, nossa proposta de hoje é essa linda guirlanda feita com papel pessoal. Olha que fofurice! Já temos vídeos mostrando como fizemos essa flor, esse anjinho e hoje estamos trazendo passo a passo dessa linda guirlanda de papel. Bem bacana, né? Viu como de papel e fica também maravilhosa. Então você pode fazer aí, para a escola, para a igreja, para a sua casa, super facinho de fazer pessoal. Chama a criançada aí, mãos à obra. Então, se você não é inscrito ainda, inscreva-se em nosso canal, deixe aí o seu joinha e vamos começar. Aqui, então, estou usando cartolina, cartolina verde. Aqui está com 5 centímetros de largura. Então, vou tirar tiras com 5 centímetros de largura. Daí, então, para preparar a folha, eu estou assim com a cartolina, estou marcando 6 centímetros e meio. Então, vou marcar aqui, 6 e meio. E para não ficar marcando toda hora 6 e meia, 6 e meia, pedacinho por pedacinho, eu vou dobrar desta forma. Só para facilitar o trabalho. Aqui, dobradinho, eu vou vir aqui e vou abrir, vou cortar. Eu vou fazer de duas em duas pétalas. Eu só cortei de um lado. Eu vou dobrar. Marquei bem aqui e vou cortar a pétala. Eu já tenho duas. Então, esse é o processo que eu vou fazer para todas as pétalas. Daí, agora, eu vou preparar a base. Estou aqui com um pedaço de papelão e vou usar esses dois pratos. Então, essa vai ser a parte de fora. Esse pratinho, olha que bonitinho de Natal, vai ser a base de dentro. Estando riscado, eu vou apenas cortar. Vou tirar essa parte aqui e o miolo. Daí, está aqui, então, nosso círculo, né? A base. Eu vou cortar aqui uma tirinha de papel crepom. Só para a gente envolver essa base. Mas aí, pessoal, é opcional, tá? Vou vir aqui e vou passar cola branca. E, então, vou vir colando o papel crepom. Então, aqui, já estou com a base forrada. Vou começar a colar as folhas. Você pode usar colinha branca. Porque papel não tem problema. Eu vou usar cola quente apenas pela praticidade. Por ser mais rápido. Até completar toda a volta. Então, como vocês viram, estou só seguindo mesmo a sequência. Põe uma por baixo da outra. Aqui, eu vou colar essa flor. Que nós já fizemos no vídeo anterior. Só que eu vou tirar essa parte aqui, ó. Porque já tem bastante verde. Eu vou deixar só a folha mesmo. Tá? Quem não viu esse vídeo ainda, está disponível aí na nossa página. Para você acompanhar e fazer essa flor. Olha que bonita. Linda, né? Então, vou colar ela aqui. E vou continuar aqui, ó. Vou colocar mais uma folha aqui, ó. Só para encaixar aqui juntinha com a nossa flor. Aqui, ó. Escondemos aqui essa parte que apareceria o papelão. Vou continuar agora. Da mesma forma aqui, ó. Colo uma. Colo outra. Até em cima. Agora, como eu vou fazer aqui? Por baixo, né? Ó. Pinguinho de cola. Cola aqui por baixo. E aí, procuro seguir a mesma linha. Aqui, então, olha. Para fazer o fechamento, você vai colar por baixo de onde você começou. Então, é bem simples. Cola aqui por baixo. E a outra cola ao lado. Fizemos, então, o fechamento com as folhas. Aqui, eu vou colar o anjinho. Que também já fizemos no nosso canal. O anjinho de papel. Vou colar aqui em cima. E acredito que vai ficar bem gracioso. Vamos, então, colar um barbantezinho aqui atrás. Então, tá aqui, pessoal. Olha que linda que ficou a nossa guirlanda. Bem facinho de fazer, né? Como vocês viram. Demos a prioridade aqui ao papel. Fizemos toda em papel. E ficou super graciosa. Eu espero também que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que você achou. Tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma